Acho que estamos no ar, beleza pessoal? Google Games com os horários pra vocês com o Rambon 6 E é isso Deixa eu ir iniciando aqui Deixa eu ver se o pessoal vai Não, já vai levando só o solo mesmo Então o pessoal... A gente ficou de fazer MD10, né? Entendeu? Tchau 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 Eu ia pegar o telefone Ah, eu vou vir amanhã e não me pula mais não Andou um É, você tá domando car... Ah, que é, tem que dominar primeiro, né? Dominar... Você tá dominando... Tio Anossal Eu já tenho... Eu já tenho... Eu já tenho... Você tem gacha? Tem Bluestalker? Você... Você comprou... Tô brigando de bilhão O vinho fica comprando os bichos, gente Comprando os bichos, né? Não tem bicho Porque o bicho que eu tenho é... É um totó Não tem cachorro aí não, né? Tem... Tem todo... Não tem gato, não tem cachorro... Só não tem esses bichos, né? Tem uns bichos que parecem uns cachorros Tem um dinossauro? É... Tem um dinossauro que parecem um cão Não pode ser... É... Ficar no lugar de cachorro Acabou os movi... Acabou os movimentos Ah... Tem que ativar as missão Sete... Minas... Submetrador Três mil pontos... Quatro rodadas... De qualquer rifle... Zofia... Vem... 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 Se pá tu é fêmea... É... Tu mesmo... 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 É... O problema é ela Zofia até fácil pelo menos Zofia... 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 Que isso? É... O... 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 Hoje... Hoje você é ela e Zofia por quatro rodadas vencidas, mano O... 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 Né... Tem que... Tem que... Voltar a jogar com os bonecos Que... Que era bom... O que? Servidor... Servidor... Falou... É porque é minha aventura... É minha aventura... Eu vou... Eu vou... Sempre caço os bichos virem ficar aqui... Tô fazendo a base... Tô fazendo isso... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Mas depois vocês saem... Aí a raidada... Isso que é foda... Então... Tem que botar um monte de arma... Tem... Às vezes... Não adianta botar as defesas, né? Tem que botar a defesa para todo mundo... Seja para aliado... Para inimigo... Bota aliado para todo mundo... Entrou... Vai... Quem que é você? Como assim? Eu tô saindo... Alô? Ai ai ai... Pera ai... Quer ver que meu áudio tá no jogo? Quer ver que... Do nada... O vinil... Médico Coqueta... Quer ver... Quer ver... Eu sabia... Eu sabia que o áudio tava no jogo... Eu tenho que mexer nisso aqui... Pronto... Voltei... Nossa... Tá... Que mexer... Era a cor azul... Esse é o macho óh... Eu tava no ar do jogo... Naã... É... Ah... Que eu deixo no código... Que eu... Ai... Ah véi... Puta que foi... É... É... Cobrança... Nossa véi... De perto eu tinha 90... Ai... Nossa que bugado... Ai... Tem dia ai... Ainda não! É a Amanda É a Amanda Amanda foi ver um curso grátis A Amanda que a Amanda consegue ver de curso grátis A Amanda já fez não sei quantos cursos Pra mim também De repente minha mãe tá no telefone De repente é isso Por isso que eles tão ligando É a gente também tava trabalhando Tô atualizando Qual o jogo? Eu tô atualizando o code Pode dizer que trava Ah você não entrou pra atualizar não? Eu também não sabia Eu sempre entro mais cedo Aí tá atualizando sozinho Pelo menos tá atualizando automático Quando eu entrei no videogame Você não atualiza automático não? Às vezes É, por enquanto eu vou É, eu tô atualizando o code Se a minha vai salvar Depende por causa disso E o code eu tenho que atualizar Tá terminando eu acho Vai tancar o bot Eu tô atualizando Nossa, cai sete de vida O cara deu um tiro de doze Acabando O cara tá atingindo Que é o inimigo O cara tá atingendo nessa direção Meu O cara tá vindo O bot em cima tem que terminar não lembro se tinha que terminar ou não na missão na missão só da nômade e do caído a do a do a da missão de área não transmissão jovem com o pau no jovem com o o barulho 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 tem arco tem arco morreu ai velho ainda tem isso um tio uma morte ainda bem que foi se não foi outro carregou as armas ai deixa eu quebrar aqui quebrar aqui quebrar tudo nossa ai eu vi o que eu lembro que eu falei mesmo não foi outra coisa é que o outro o moleque estava coisando não equipe aliada volta em combate eu fui falar naquele maluco eu falei nele e morri que beleza eu pulei errado ah não por isso que o canal é melhor o canal não tem essa força você pode pular por cima mas o moleque não morre ah fiz a missão pelo menos ainda mano até vocês entram falta quanto ai Matheus 11 anos mas vai ter copiando né ah esse negócio de copiar o problema vamos ver se você termina a CT se não o vinho vai jogando a normalzinha aquecendo mano eu não coloquei essa arma na nomad deixa eu botar o bagulho aqui que eu quero explodir as coisas eu vou me multar assine o youtube enquanto copia porque vai demorar eu vou me multar ai eu vou fazer um CT aqui ai eu vou fazer um CT aqui preciso da localização do refém deu que não todo mundo pra não acabar acaba de copiar eu podia ter feito não que você tava jogando o Ark ai que tá não sabia? você tinha esquecido? mas não atualizou sozinho não? não acentou um coisou sozinho não? esse bagulho é é bugado tá pra atualizar sozinho só que ele só atualiza as vezes ou eu tenho que deixar uma repouso pra atualizar e Piet fala uma repouso é é então tipo nada é certo é uma porcaria cara não é aqui já copiou 7% só que der as vezes der é morto pior que der as vezes der é morto eu tenho que... não sei mas tem 40 balas bote ali bote ali bote ali bote ali bote ali exigou não tenho que doar as baladas mas tenho que doar as baladas aqui dormi dormi bem dormi bem dormido bote bem dormi Pedrinho, tem cara É aquela novela dos mutantes Eu meto um motil depois que agritou, é proibitar Não tinha nenhum bot protegendo o refém Dá pra pular aqui? Refém protegido, extraia o refém Fica quieta, fica quieta Eu vou dar as ofiadas na onde parar Agora Eu tenho um refém seguro Engraçado Tá bom? Tá bom? Refém zerado Refém zerado, o que? Como assim, refém zerado? Refém resgatado Ah, essa aqui é aquela arma da nômade conscienciador Fica boa Fica boa Mais uma Ai, pra eu tirar esse mapa Vou botar o canal mesmo Ou vou botar o avião Tô com saudade de jogar o mapa avião Não Não Nômade Eu só vou mudar o Extensenciador Essa é a mira no mundo nessa aí já começa a jogar no acho que dá para jogar um uma rápida até o mateus terminar ou duas 3 ou 4 ou 5 ou 10 Que beleza, porque o negócio não tem nada aqui. O que é isso, pô? Vamos lá. 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 Corre. Ah, pode ter um outro. Outro. Ai meu Deus. Você pode me notar. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Cadê a polícia? Cadê? 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 Ah, levanta a mão. Vou levantar o pé. Cadê? 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 Chama, chama... Chama. Chama, chama. Chama. Chama, chama. chama, chama, é o Clayton Hustle, não sei se você conhece é o fogo na babilônia, fogo na babilônia, fogo na babilônia, é o DJ Cabeça de Gelo é, não é, é, não houve esse negócio, não é tão velho assim não é o, não sei lá, é lá no Amazonas o que eu cantava DJ Clayton Hustle, DJ Cabeça de Gelo Cabeça de Gelo, uma erva eu vou fumar, não sei o que, é uma música doizada é um reggae, 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 reggae eletrônico, sei lá, bizarro deixa eu ver, ah lembrei, vamos ver se vai contando partida rápida, é a outra rápida sumiu, ah tá Nômade com a pistola, levando refém sendo que refém, ninguém joga refém, nem no, quase, nem no, nem no modo normal nem no rápido, a pessoa joga refém, ninguém gosta desse modo ah, e eu já, já tá bloqueado, pelo menos vai entrar, né se a gente for fazer nossa MD10, é só nós três mesmo isso é interessante chamar alguém, né, mas quem é que moleque adianto pra ficar enchendo o saco, atrapalhando, mas as vezes é melhor só nós três do que, do que do que um cara me fez de ajudar pra atrapalhar, velho eu tava precisando de chamar um grupo lá, né, mas as vezes o cara responde não sei quantas horas depois então nem, nem adianta então nem, nem adianta as vezes dá um minuto, se um minuto não iniciar eu recomeço agora tem tempo, agora voltou, né tempo estimado 17 segundos e um minuto tá bom, tchau e isso que é partida rápida eliminando, perdido de partida vamos de novo vamos ver o passo como que tá aqui tem que ocupar mais dois passos pra pegar o bagulho do bandit iniciou? vamos ver que mapa aqui é é, arranha-céu eu tava aqui nesse mapa ontem, né mas veio hoje hum, interessante vou tentar, né, vai dar uma merda do cara, mas vai, né eu não vou colocar silenciador pra essa porra não, nem fuder já não consigo matar sem silenciador imagina que silenciador só colocar na pistola porque quando eu finalizo na pistola se eu suscar num papá, né o negócio tá, o negócio tá, o negócio tá crazy, velho tem que tirar esse, esse, esse bagulhinho colocar o bagulhinho dela vai ser o Maulco ou a Doze vamos dar um pouco a Doze essa e o Maulco foi de Tachanka tem um Cap, tem um Cap, o Tachanka tá sem escuro também, velho não, tem um Cap, tem um Cap, escolhi o Cap, o Cap agora o Tachanka tá zoado porque se você pede tirar o escuro dele, velho Se você tem que colocar igual ao sol, tá checando alguma superfície que tem alguma proteção embaixo, se não... Aí o mapa do avião tiraram também, né, da casual. Não foi só favela não, favela e iate e de novo. Meu Deus, cadê minha mira? Eita, apareceu. Não, já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer o bait, velho. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Rebonda os carregadores! Responda os carregadores! Não vou deixar na minha mão. Desenrolando o arame farpado. É a voz mais grossa que é a da Sofia. A Sofia é bem mais velha. Rebonda os carregadores! São mais cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Propondo uma mina. Propondo uma mina. Não vou deixar na minha mão. Desenrolando o arame farpado. A porta também comeu! Ai meu Deus, eu tô de parabéns aí. Dá a cara na janela mesmo. Morri por uma Ash já no Gilson. O cara matou a Ash? Não. Caletou. Uma bomba. Você sabe o que fazer. Ah, tô escondendo. Rebonda a munição. Armando, atila. Recarregando. Ah, não. Vamos fazer isso. Desenrolando o cara com chuva. Vou mandar ele, mas... Rebonda a munição! Não, não. Não quero nem ver se ia matar essa... Ah, vai acontecer isso. É, tão lá no... Na Geisha lá. Da que corredou mesmo no tambor. Tem um no tambor. Tem um no tambor. Cuidado. É, um tá no tambor. Com o Yeager, mano. Então essa Ash não foi. Eu vi um no tambor lá. Não, não. Minha câmera. Cadê sua câmera? Deixa eu ver suas câmeras. Vou pro sua câmera correntar no... Naquela corredor do dragão, velho. Que tá cheio de planta. É o... É o Zled. Ele tá de doze. 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 Ele tava. Agora não dá pra ver mais. Vitória, Diaga. Todos os inimigos foram eliminados. Ainda bem que seu... Ainda bem que seu... É! Que resposta! Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. O cara não... É, o cara não pensa que é... Que é a gente. Um, dois... Ah, beleza. Ai, 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 não tá... Eu vou botar essa aqui. Vou botar aqui, velho. Vou botar a raiz. Vou botar outra mil. Outra coisa. É engraçado. O cara, viu? O cara, eu tô jogando melca. Que botar pra ele. Ele... Vamos ver agora. Sei lá. Ela joga no local. Tá estranha essa arma. Eu podia botar o bagulho dela pela minha mais rápido. Mas... Não dá, velho. Essa arma treme igual uma brilhadeira Diabo que eu tinha morrido pra ribana Bota a mira e vai falar que lastima, não entendo Acho que eu vou começar a fazer outra jogada Que essa aqui tá uma bosta Tô fodido Ai mamãe do céu Corre, corre, corre Que pariu, tem um escudo aqui comigo E um capitão Tinha um capitão também Missão aliada bem sucedida Que pariu Efeito retardado Você matou ele depois que ele morreu O Malco matou, não sei, 4 se matou Mas pelo menos matou Pelo menos seria a última Aí a gente perde Eu acho É 3 ou é 4 Acho que é 3 Acho que falta mais uma Zofia eu me arrisco botar um silenciador Vai dar merda Vai dar merda do cara Bota a silenciador na Zofia Na pistola também Então falta mais Ganhar essa vai faltar mais uma só E aí Já competei com ela Que bom Já tô botando Já tô colocando a cor nas armas Vou escolher nos bonecos Vou colocando a cor nas armas Nas miras Tô botando aquela marrom mesmo Tomou outro marrom a cinza A preta pra mim é quase igual a normal Então Vamos com Mais ou menos eu tenho A outra A outra É pode combinar Depende da arma É igual aquela Essa que eu uso bastante Combina com essa mais marrom A outra preta A outra preta Também combina Mas acho que é assim Não É tá fazendo Afundando o time Que que esses caras tão fazendo Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a E aí Ai... Que já Tomou um привет E aí Ah Cadê zaten Eu acho que é solto que eu acho. Que puta que falho, fodeu. Acabei de correr, que vadia. Estou preso. Vai tomar no cu, velho. Como o cara sabia que eu estava ali, velho. Ah, tem um pixel nessa merda, velho. O cara da janela também não deu muita sorte não, meu cara. Ah, caramba. Dois. Não é três, não. Ai, que bosta, velho. Vou ter matado aquela cavila também. Puta que pariu, velho. Eu acho que vou só derrubar mesmo. Vou botar o bagulho no silenciador. Não dá, não. Não tem paciente jogar com o silenciador, não. Não dá moral. Posso colocar na pistola mesmo. Se eu derrubar eu finalizo no silenciador. Ah. Ai já faço os dois. Pistola e silenciador. Ah, no grass até vale a pena, velho. Mais ou menos. Apesar que o grass... Dois tiros. O que você derrubava com dois tiros. Eu acho que tem que dar três com o silenciador. Eu acho que eu... Eu e meu demônio... Eu acho que dei uns dois tiros no doc. O doc não caiu. Precisamos encontrar a bomba. Deixa eu ver se agora eu consigo matar alguém. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Os caras estão quebrando tudo de novo, velho. O seu drone achou uma bomba. Ah, bom será que vai com essa... Caveira de novo. A caveira matou alguém? Não tem não. Tá rodado? Só pra saber ou não? Matou um. Não, matou um. Matou um. Matou um. Ah, é. As... As fogues, né. Ah, tá. Tava vendo as... Ah, o cara escolheu o cabelo de novo. Ah, é sério? Não tem nenhum braquinho de drone aqui. Porra. Eu já não tinha. Vá até a localização da bomba e desative-a. Sendo bem. Gostei doiny provocação. Mas, não. Mas, eu não vou fazer as pessoas não pensar que esses jogadores, que os caras estão a deixar abrir matei, matei o outro lá, só restaurei muito nossa matei, exercei de vida mas matei pra tomar a granada na cor, sei lá minha vida, ainda bem que eu matei ele tá bom, me recuperei 2hs no final você ta com a ação, abriu e ai que ficou completou? acho que não, acho que falta um ainda pacotinho? não nossa poupasse acho que eu até sei, eu fiz o desafio aqui você fez um desafio? ah, você fez ontem não o de dano e ai de varar, falta quantos? agora matei 2 que eu aquela coisa com o conscienciador não tava 15 com o conscienciador 8 e 51 eu não to com muita muita coisa pra fazer isso não vai ser igual matei mil mil, mil já, acabei de fazer agora faltava só um pouquinho é, matar acho que matar 1 com 100 você tem você tem que matar 10 inimigos, acho que derrubar 50 75 se o carro eu fiz 3, arma secundária eu fiz 1 eu vou me importar mais pra silenciador eu jogo com arma que tem secundária que dá pra colocar silenciador tá falando que eu fiz, tá falando só tenho que matar só tenho que matar é, pior que o negócio demora ver esse negócio cacó como assim eu venci 4 com a Zofia não contou nenhum ai, cara aqui tá falando que eu fiz o objetivo mas aqui quando você vai aqui na hora você entra aqui ó ah, então você tava mexendo no vídeo fazendo vídeo diário aqui como pegar os pitacrotásticos os pitrodácticos como ganhar no roleplay como ser banido do roleplay como ser banido do roleplay pode ser acho que dá pra jogar mais uma rápida o pior que contou que eu ganhei do desafio mas não contou vai jogar mais uma só com a com a a Elasofia vamos ver aí depois depois vou depois vou iniciar iniciar o jogo antes de sair só pra ver se ele contou Meroso é, ontem eu joguei bem com a Meroso pior que tem que botar silenciador na principal se não não pega nunca eu tô com 15 é, defesa se eu colocar a ciência da arma da Elas a arma da Elas é uma bosta sabe que fica uma bosta menos pior então vamos fazer esse teste ai meu deus vamos miascar pior que a Elas tem KD positivo tem medo de baixar de KD com uns bonecos deixa eu tirar esse relógio o relógio tá do nazar vamos ver a gente só precisa ganhar mais uma cadê o bagulho da Elas não deu tempo matei matei o meu agora voltou meu reviveu tem atualização hoje teve a atualização do Rainbow atualizou o que? sei lá será que nerfou a Meroso já? deixa eu falar do que a vai ter uma atualização vai ter uma atualização vai ter uma atualização que ia mudar um negócio uma atualização ai mas acho que é de meia temporada não é ainda ou talvez é eu sei que KD vai ter uma atualização grande vai vir uma nova vai vir um modo de 200 de 200 play nossa o bag não aguenta 150 nossa 200 pessoas meu deus vai ter 50 squad 50 squad na porra no negócio 50 squad não imagina o que? tá parado? o que? tá parado? 10 nunca eu não sai fora não 5 segundos não Acho que não é bonito não, bonito sou eu. Tô querendo fazer uma jogada diferente. Corre, corre, corre. Se vai dar certo, eu não sei. Bom, câmera social ativada. Boa sorte. Fique carregando. Ah, mano. Batei. Eita porra! Morra aí, cair. Tomar que morra. Não sei se ele me papou um quiote ou atirou ao mesmo tempo. Nossa, eu dei um hs, eu dei um tiro, assim o bala subiu e foi pro... Nossa velho, com silenciador. Ai, era um cara mesmo. Eu morri pro bug estar lá naquele quartinho lá. Ah, não, não. Não, não. Ele deve estar na sala principal lá. Nossa, ele tava no cano. Ele tava lá ainda. Não, no canto. Ele tava no canto desse mapa, bem no cantinho lá. No canto... Direito. Agora eu não sei. É, você vê essas câmeras, né? Aliados eliminados. Falha na missão. O cara fez 5k, velho. Puta que falha. Eu não sei, porque o cara não tinha nem como ir em pé, velho. Eu não sei. Olha isso. Pra mim ele tava em pé. Eu não sei. Eu não sei. Caramba, mano. O time matou todo mundo. Aí chega o cara e matou todo mundo. O primeiro foi o... Nossa, co... Ai, caramba. Já a vitória contada, velho. Nossa, ainda pior que já tava contando com a vitória. Pode contar com a vitória nessa porra não, velho. Eu não sei que deu do nada. Mas não sei. De repente o cara jogou vindo, né? Enquanto não dá... Se eu tiver jogando de MP5, ele eu matava. Mas eu tava de Digo. Ah, Digo é bom de meio de perto. Pera que eu não sei se Digo não dá pra matar igual a Rino dos outros, né? Talvez os cara também... O cara... O cara também jogou vindo... É, o cara ficou só num lugar só, velho. Tipo, a gente pegou todo mundo... O seu partilmente só naquela sala, velho. O errado foi a gente. A gente que... Tipo, a maior delas. Que pinou no cara. Tudo, velho. É, eu vi ele, mas não atirei. Na hora que eu fui pensar em atirar, ele me matou. Minha, simplesmente... A gente tinha ficado pronto. Eu também. Cinco segundos e contato. Os inimigos lançaram uma bomba. Tem papo. Meu negócio é um papo surdo, velho. E voar e na vigilância. Dispositivo aposta. Tem que fumar domina. Nova gravação, ok. O pro playerzão deles quitou. O Caio, foi expulso pro cheater. Não sei por que eu tô falando de erro dentro do bomba. Logo fora. Minha, o que? Minha, a missão. Dois da guerra. Minha, a missão. Tem que fumar. Tem que fumar, um agente afinal. Tem que fumar, não tem desburgo. Minha, a missão. Minha, a missão. Um agente afinal. Cinco segundos. Minha, a missão. Se tem um agente inimigo viajuão. Se tem um agente micho viajuão. O que é que faz isso? Que o que é que você. O mestre matou o cara. Ah, tava ai. Pronto, agora eu acho que agora contou. Não sei, vamos ver. Eu ganhei 4. Tinha que contar. Então vou fazer os outros. O que é o outro? Vou pegar meus snipes. Não sei. Tem que ganhar 4. Se eu consigo gerar com silenciador. Apesar que com a arma do Fuzzy. Não, essa ai talvez é da elite mesmo. Da rival não sei. Mas acho que não. Acho que é outra. Não sei se é essa não. Tem que ver de perto. O problema é o ca... O drone localizou uma bomba. Não, é o problema do jogo mesmo. Eles vão arrumar esse problema. Estão falando que esse problema. Estão falando que eles vão ter um problema. É... Só ia dar tempo. Olha o Kafka. Que Kafka que é isso? 10 segundos para inserção. Só que é. O Kafka está com roupa estranha. Está fazendo distância. Deixa eu ver aqui. A gente localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vá até lá e desative-a. É, abaixa a cabeça ai. Não, mas aqui. Deixa aqui o especialista de quebrar a câmara. É. É. É só quebrar a câmara e quebrar a dona. Sabe onde é ele? Falma. Não sinto. É só ver a cabecinha daí. Ela tá amigando acho que pra vocês. Só ver. Quitou o cara que... Ah, cê é um bote. Ruim mano. Bote ruim. Toma na cara. Igual o vinho. Aí tomou também outro. Quitou, quer ver? Ah, ia dar outra balinha. Mas o cara deu antes. Vamos ver se quitou. Não, esse não quitou. Não, esse não quitou. Interrogação. Morreu. Não, nem... O cara morreu do nosso time agora. Fica só balinha. Mano. Todo mundo do HS no jogo. No jogo, velho. E dai, daí ele sai do jogo. Fazendo esse spawn no cut, velho, peixinho. É só que... Só mesmo... Só mesmo uma balinha. E o cara morreu do nosso time agora. Vini fica falando t-bag, cara. O cara morreu do nosso time agora. Vamos ver o que eu estou pensando, tem outra possibilidade. Ah, sabia, sou novo no canal. Sabia, sabia. Ah, estou falando que tem três mensagens, mas só tem duas? Mais uma? Isso não é canal, é Twitter. Não sei se você pode chamar canal na Twitch, que canal no YouTube é aqui. Não sei se você pode chamar de canal também. É o mesmo lugar? É o canal. E a gente fica se mutando, velho. Ah, agora está todo mundo usando o silenciador, né? Ninguém usava. Ninguém usava, só assim para você fazer usar. Eu usava. Na caveira... Não, na caveira eu... No eco... Não, no eco você é obrigado, velho. No eco, tipo, automaticamente tudo. Na caveira não é? Na frost também usava. Na frost também usava. Ah, agora tem cancelamento da partida! Ah, é? Isso aí acho que veio. Não, não, não. Assim, se a gente cair numa ranqueada, um cara que tá da partida no começo, sim. Se não, não conta. Tem nada a ver com quanto shit, vídeo. Então esquece. Então é. Não tem como... Não, é só se o cara quitar. Não tem como... A Sofia morreu aqui. A Zofia morreu aqui. Não, não tem como... Uma hora alguém vem. Alguém é muito inteligente. É muito inteligente. Senão... Senão muito inteligente. Aonde é essa ponte esse bomb falando nisso? Mas um cara aqui tá no assil.. Vai tomar banho Tá sufogabundo, tá sufogabundo Eu juro que tá nesse canto Mano, parece que o Ace não é o Ace Ele tá ainda, mano Como ele tá com a granada, velho Ficou metade da vida, velho Pô, parece que o Ace não é o Caralho Nossa, velho Como o cara com a ser tão frio O cara fica no canto a partir de todo Esse cara fica horroroso aí Tá ruim pra cair, mereceu, morreu mais ruim da porra Morreu pra um cara desse É foda, velho, não morreu Dá vontade de até chorar, velho E o cara, e o ontem O que que ele tinha falado mesmo, rapaz Tinha falado lá, ele falando Baixa aí e tal, tá atrapalhando Ai, o que você tá fazendo, não sei o que Eu até clipei, tipo, quando eu fiz a jogada Depois eu pensei no final, eu falei Ai, o que você tá fazendo Eu jogo melhor que você, caramba Não enche meu saco Mas foi isso que eu falei Jogo melhor que você, caralho Nossa, eu fiquei Poupa história Ele sabe, rapaz Depois ele ficou e foi um negócio Depois ele sumiu Falou nada e ele saiu, velho Pô, não foi, velho Por isso que eu deixei até Por isso que depois eu vou colocar 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 E aí vai, vai, vai querer jogar o negocinho Ah E que negocinho Negocinho chamado Por colocação Não Uma rápida Porque eu não joguei esse jogo Bruno te mandaram coisa, ele não... Não, 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 não A tua livre Tem, tem um quarto Tem um quarto É, não, é, não contou Porra nenhuma, eu ganhei com os caras da Cadê, ó, Capri e Iglesias Ganhou, não contou, tá bugado essa porra Na moral, velho Foi o Mateus Foi você Agora foi vindo Manda salve Manda céu, manda salve Tem um bagulho Tem uns Tem um mendigo Isso aí é bom evitar Eu saí Da Twitch Meu celular tá quente Pra caramba Vai explodir Se ele explodir Não, Bruno compra outro pra mim, né Pode crer Se eu explodir Daí, se eu Não sei fazer meu celular Disney, explode seu celular também Sabe por que? Daí, o Bruno vai comprar Ah, pode ter que começar, beijão O Bruno compra um celular pra gente Não compra nada Meu Deus É isso O meu iPhone 5 Daí, o Bruno vai ter que comprar o iPhone 11 Vou comprar o iPhone 10 10 O Lai não tem nada diferenciado O Lai não tem nada diferenciado É, começou agora É, começou agora Não, mas tá 0-0 Mas ele tá no outro time Mas ele tá no outro time Mas ele tá no outro time? Não é outro time, eu não Eu lembro que ele tava no outro e esse jk tava no contra Se eu não me engano Não, tipo assim O jogo já ganhou a gente piscando os bonecos Pronto, toma Cheiro de pneu queimado Cheiro de pneu queimado Carburador furado Carburador furado Entendeu, Vini? Entendeu? É piada, Vini, entendeu? Cheiro de pneu queimado Carburador furado Olha o time, o terceiro X9 Carburador furado, nossa Carburador 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 Fulado, queimado, pneu cagado, sei lá, vai ser uma burra desgraçada. Ah, tinha vizinho! Vini cagou a bomba. Vini cagou a bomba. Como joga esse jogo? Acabou. Tem que matar os caras. Tá bom, deixa matar os caras. Tô parado. Caraca, comecei a bala dentro da casa. Caraca, comecei a bala dentro da casa. Entendi, ela tá bem aqui. Caraca, comecei! 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 Nossa se eu tivesse com a bomba Ai puta eu tava aqui no cofre Ele tava com um risquinho de vida Ah não ta no cofre Ah olha a camera Olha a camera Câmera Por que que todo mundo consegue Câmera tudo destruido Quando eu to ataque Quando to defesa É pior que não tem camera nenhuma pra ajudar Eu não consigo pegar a camera pra mim Ah o maluco ta travando a camera O cara que ta de capa É o cara da defesa É o cara da defesa Ele tava no cofre É só no Hyde que consegue usar a camera pra sempre O cara não consegue atrapalhar Esse é um multi Nossa O cara saiu do cofre Finalmente né Saiu do cofre O Marco Sofava lá dentro do cofre Tá no cofre É ta na fala É ta na fala É a tua de 12 ou é a CMG 12 12 É porque Vamos ver se você não vê Cheiro de pneu queimado carburador queimado queimado foi torrado O queimado? Eu vou te dar de 12 Ele tem uma skin que eu tenho Eu tenho essa skin das 12 E as duas skin mais daor que tem É mais daor que a skin Veio uma skin quase igual Da 12 sim Eu vou te dar de 12 Eu vou te dar de 12 A branca é bonita. Eu não gosto de skin de cor. É só uma cor, velho. O Bruno pode comprar todas, pode comprar uma. Eu gosto de skin que tem detalhe de madeirada. Tem detalhe de... Não muito colorido também. Não é que a... Não é colorido o brilho. Tem que ter algum detalhe, detalhado. Eu acho que ninguém encontrou o bombe. Ela foi tirando formas coloridas. Que é uma merda. Eu posso encontrar um bombe. Aí as skins só com uma cor só é bem melhor. Aquelas skins com formas coloridas. Paulo colorido. Castor colorido. Você localizou uma bomba. Que que é isso? Oi. Ah, eu podia encontrar o bombe. Parabéns, o cara usou o smoke. Eu acho que o Amai ta com dano, velho. Trocando os carregadores! Como é que as skins aqui não com dano? É tipo... Não, porque os caras jogaram com fumaça. Ah, eu achava que era tipo... É o... É o... A camara ta quebrada já aqui, velho. Eu não... Não consigo enxergar essa poça. Malinha, velho. Só malinha. Balinha, velho. Rastreando dispositivos eletrônicos. Pra mim o fim de inimigo. Morra da visão. Desapareceu. Pera aqui. E aí? Toma esta vai dar ela Mataram Rastreando dispositivos de armadilha O desativador não esta mais sob sua guarda Último inimigo sobre o inimigo Matei um cara na granada Ah mas morri pro outro Na bomba Agora não sei onde ele esta Ah perdi Agora morro Pra maia Eu de maluco tava no banheiro Você ouviu alguma coisa dele Ah não Se você da o pre-fire Se você da o pre-fire vai reto Ele te matava Eu acho que ele tomou um sustinho Ele deu um pre-fire Depois virou Ele tirou pro lado Do nada ele mirou pro cara Como eu já sei é Matei um maluco não ganha nada Foi o que Bini? Foi o que Bini? Foi o que Bini? O que Bini? A de silencio doce saiu Será que eu vou qual Qual a pistola eu vou qual Fala a simidoji? 12 simidoji? Não Não Ela tem a Kog Eu ia de SMG12 Só que ela não tem silenciador Ela é embutido Já tem então? Não Qual você tá falando SMG12 É embutido Ah é Tem essa também que é embutido Ah a minha também é embutido Tá vendo? Mas eu gosto dessa arma assim Embutido cara Embutido de Embutido de Embutido Allen Todo mundo é budido Você chama budido? Viu um bock então Espedido throw my button Futido 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 Bini O Doni Tu O Doni Morreurade O Doni Eu não tenho medo de falar o hack dele Chita em bot... Em bot... Em bot frame Uau hack Em bot Uau frame Viner bot também É mas bot De... né Daí com hack, vale hack Armadilha montada Deixa os trouxas virem Tem o Fuzzy filha da puta Ixi aqui não ta reforçado Que beleza Amaru, eu escutei o barulho O barulho do Amaru Amaru vai comer um coço Eu to andando dentro do cofre Que é um cofre de bosta Pra verdade Caramba mano Olha o jegue no bombe Nossa que... Isso é jegue, vai vai pra foto bom Eu sou mais ou menos Posso ser... É, smoke fala do bombe Um que não já ta fora do bombe é o smoke Mas ta, que beleza Que merda que deu Caramba mano do cara de smoke Smoke é ânculo Smoke não é... Eu não tenho nada Não 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 Saiu Deitaram o cara aqui É, foi pro jegue sair Ele vai sair, sai Opa Matei a malu Tô meado Tô meado Tô meado Tô meado Olha os bonitos que são Cadê o Waste velho Comigo Ai eu morri Aliado Nossa como que tão curro Me desligou o ps4 Caramba 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 Cato do que Tô Acabou o trovão Nossa Caiu os dois Uou Restam 15 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Ah tá bom mano, tá bom, eu tava atrás da parede velho. Tava atrás da parede velho. Tava atrás da parede velho, vai tomar no cu velho. O jogo gosta de me ferrar, de me ferrar, de me ferrar. Nossa o ViniMatch caiu, puta que pariu, eu vi um trovão e depois eu vi esse caindo. Vai na moral velho, vai tomar no cu velho. E aí Proteja as bombas. É só eu to sozinho praticamente. Repondo munição. O voo é tudo aberto. Meus inimigos localizaram uma bomba para desejar a defesa de acordo. O voo é tudo aberto. Carregamos o voo. Dez segundos restantes. Restam 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Armandilha preparada, manter distância. Positiva. O que você tem? Você não? Você tem? O que vai ter? Não, acho que tudo bem. pra valer o carro vai tomar no cu nojento não é com o pau no cu do caramba meu deus do céu que logo o patete max não caiu vai ter que ter caído os dois patetes ai não ai que droga duas vitórias a menos contra o moleque eu preciso ganhar foda vc 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 Proteja as bombas Armadilha na passagem, afastar da área de explosão Os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo 10 segundos restantes, área da bomba comprometida, planejar defesa de acordo 5 segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Paredes fortalecida Armadilha preparada, manter distância Armadilha na passagem, afastar da área de explosão Armadilha na passagem, afastar da área de explosão Armadilha na passagem, afastar da área de explosão A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. A fose de risco já começou a fazer isso. Deixa eu ver se isso caiu mesmo. Normalmente o Mini Master caiu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto